Música Olha a situação que estão os covês trabalhando aqui no nosso município Cinco e meia da manhã, cemitério municipal do Paracanã na escuridão As imagens de celular foram feitas por familiares de seu Saturnino Morto dia 22 de maio com suspeita de covid-19 E enterrado, sem direito a um funeral Olha a hora que nós estamos aqui enterrando ele Ninguém pode ver ele Ele não deixou nem vestir ele Nada A filha veio de Paropeba, ninguém pode ver E ele não está com o vírus, com o covid-19 O problema dele é a diabetes e a pressão alta E está enterrando ele com o covid-19 Música O marido desta dona de casa foi internado no hospital de Campânia Para pacientes infectados pelo coronavírus Ele estava com 80% dos pulmões comprometidos E precisava com urgência de uma UTI O pulmão dele já está comprometido, 80% Então só tem 20% para respirar Então nesse caso, desde que ele descobriu isso, já tinha que ser levado para a UTI A verba que entra na prefeitura Dá para botar duas UTI por mês aqui, que eu tenho certeza E não tem nenhuma já há muitos anos Jane disse que iria pedir ajuda ao Ministério Público Para que o tio dela pudesse sobreviver Tem dois dias precisando de uma UTI E não tem recurso Nós estamos solicitando do Tocantins Para vir uma UTI para pegar ele aqui Quer dizer, isso para uma cidade dessa Que é movida cheia de dinheiro Cheia de recursos E a pessoa ficar numa situação dessa Não tem um hospital, não tem uma UTI Em Canaã dos Carajás Os casos de covid-19 já passam dos 3.500 Com 43 mortes O município foi beneficiado pelo governo federal Com cerca de 4 milhões de reais para o enfrentamento do vírus Mas a falta de estrutura na saúde municipal Como inexistência de UTIs E de transparência na aplicação dos recursos Deixam a população ainda mais vulnerável No site da prefeitura, a página de licitações está em branco Na área de despesas, o acesso é restrito Só é possível entrar com o número dos processos A prefeitura instalou 3 cabines de desinfecção contra o covid-19 na cidade Com indícios de superfaturamento E produtos químicos Que fizeram mal a seu José e dona Raimunda E olha o que aconteceu E o que eu recomendo é que as outras pessoas Não passem Se não for realmente necessário, não passem Jamais Jamais Só a queimação Queimando eu estou sentindo como que a minha pele está se rejuntando Como que está assando Do mesmo jeito, sentindo a ritação no olho também Aí eu já tenho um problema na visão Pior eu estou ainda Porque esse olho aqui eu já estou quase perdendo a visão dele Elielson está com febre Tem dificuldade para respirar E gravou um vídeo para denunciar o caos Eu cheguei aqui nesse hospital aqui agora Está vendo? Hospital de Canaã dos Carajás Falaram que não vão me atender Eu já estou com 15 dias de febre O médico falou na minha cara que não ia me atender Porque aqui Eles tinham que ficar de quarentena em casa Eu já estou com 15 dias com febre lá em casa E eu não sei o que é que eu tenho Então Se você estiver morrendo, morra na sua casa Não venha para cá não Porque aqui não tem atendimento E o drama na saúde pública de Canaã se agrava a cada dia No quinto município mais rico do Pará Vanessa teve de internar o pai dela Ele tem diabetes E precisava amputar uma das pernas Ele está apodrecendo vivo Eu estou fazendo isso porque eu tenho visto Há dores de muitas pessoas aí dentro do hospital Meu pai não é o único É necessário a gente estar passando por isso? A gente é obrigado a passar por isso Sendo que Canaã tem verba Tem verba Para que venha suprir As nossas necessidades Este morador sofreu um acidente de trânsito A menos de 500 metros do hospital municipal Segundo testemunhas Teve de esperar cerca de uma hora Pela ambulância que não veio A vítima acabou sendo socorrida por populares E pelos brigadistas voluntários que estavam de plantão Ele vai na caminhonete Gente, no sol quente lá Porque não tem ambulância Não tem Não tem Não tem ambulância na cidade Olha aí Está vendo aí, seu prefeito Jeová Andrade Eu votei em você Mas eu tenho vergonha de ter votado em você Olha a situação do rapaz Está vendo? Isso aí é vida É um ser humano Está sendo jogado que nem um cachorro Dentro de uma caminhonete Na zona rural do município Que neste ano tem um orçamento De 1 bilhão e 59 milhões de reais As comunidades também sofrem com a falta de estrutura De remédios e de ambulância Quase necessidade Porque não tem ambulância aqui não Porque está difícil esse lado aí Segundo a lei orçamentária anual de Canaã Para 2020 Só a Secretaria de Saúde do município Tem à disposição Mais de 175 milhões de reais Mas a cidade não dispõe De nenhuma UTI E normalmente Os pacientes mais graves Que dão entrada no hospital municipal Acabam tendo como destino O cemitério da cidade Talisson de 24 anos E uma vida inteira pela frente Ele sofreu um acidente de moto Teve traumatismo craniano Precisou ser levado ao município de Paragominas A 600 quilômetros de Canaã Para fazer uma cirurgia Mas Talisson não conseguiu suportar o tempo E a distância Ele está apodrecendo um ruído Isso aí é vida É um ser humano Está sendo jogado O meu cachorro Dentro da caminhonete Então Se você estiver morrendo Morra na sua casa Não venha para cá não Porque aqui não tem atendimento Não venha para cá não Amém.